É com imensa satisfação que compartilho com vocês a trajetória incrível da Vega Produtora. Após o lançamento de quatro filmes que me enchem de orgulho, estou prestes a apresentar o quinto projeto, que está sendo finalizado com o mesmo cuidado e paixão que sempre guiaram o meu trabalho. Cada um desses filmes foi uma jornada única desde o roteiro até a direção, sempre com a liberdade criativa que uma produção independente nos permite. Tenho o prazer de dizer que tudo está correndo dentro dos prazos estipulados e que a equipe está dedicada a entregar uma obra à altura das expectativas. Este novo filme representa mais um passo importante nessa caminhada e mal posso esperar para que todos vejam o resultado final. Agradeço a todos que têm acompanhado e apoiado esse processo. Seguimos firmes, entregando histórias autênticas e impactantes, sempre com o compromisso de honrar a confiança de quem acredita no nosso trabalho. O som que vem das marquises Traz a história de Rosana Maria Branco Que do nada a viver Embaixo das marquises Entre a fome e solidão Se refaz em ato de redenção Assim a explorar estudos que seu pai deixou Que faz até cegos Voltarem a enxergar Pelo canto de anjos Filme O som que vem das marquises